Eu tirei o traje, ele tá contido, mas o que eu faço agora? Leva ele pra torre Osmar, tem um tanque lá que vai suprimir ele. Vou preparar umas coisas antes e te aviso quando eu estiver indo pra lá. Só mais uma coisa, agora que o cinto de ontem foi removido, como você tá se sentindo? Tô bem, aliviado que acabou, envergonhado do que eu fiz. Não foi culpa sua. Ainda tem muita coisa que a gente não sabe, mas me avisa se você tiver alguma mudança de humor, comportamento... Mas já saiu de mim. Eu tô curado, né? Provavelmente. Sim. Só tenta ao máximo manter essa coisa curtida. Entendido. Tá bom. Eu andei ignorando demais a cidade. Eu ainda não contei pra MJ. Alô? MJ, eu tirei o traje. E... me desculpa por... Continuar? Por tratar você e todo mundo que eu me importo, como se fosse um lixo. Eu tô indo pra Oscorp guardar o traje até Dr. Connors e eu resolvermos o que fazer. O Harry sabe? Não. Mas o Norman tá trabalhando em outra cura que promete muito. A gente ainda pode... a gente vai salvar o Harry. Bom, é um alívio ver que você é você mesmo de novo. Vai lá fazer as coisas. A gente vem em casa. Tenho que me desculpar ainda mais quando isso acabar. Uma coisa de cada vez. Bom, eu vou pra Torre Osporca agora. Eu vou pra Torre Osporca. 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 O que é isso? 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 O que é isso?